Márcio, por favor, Márcio, fala um pouco da importância do fortalecimento dessa gestão compartilhada, a gente pode dizer assim, não essa gestão compartilhada que a gente tem visto nas escolas, estou falando de gestão compartilhada no sentido de política pública para além das quatro paredes da sala de aula, fora o não se furto dessas discussões e tem marcado presença sempre ao vivo, criativo online. Ô Magno, prazer em revê-lo, bom treinamento da Undime. Eu gostaria de falar, na verdade, o movimento que a Secretaria tem feito, né, em respeito à própria Undime e reafirmar o papel do regime de colaboração. Acho que é um momento muito importante nessa chegada da Secretaria com o secretário Jerônimo. A gente acredita que nessa relação Undime-Secretaria de Estado a gente possa colher bons frutos. Um abraço, obrigado Márcio. Obrigado também.